Fala campeões! Respondendo a uma pergunta do Michel e de algumas outras pessoas que já me perguntaram Everson, faz um vídeo sobre relógio GPS, como mexer no GPS, como configurar Cara, eu já adianto que eu não tenho muita experiência nesse tipo de aparelho Não só nesse tipo de aparelho, eu não sou muito de mexer em fazer reviews Pelo menos não por enquanto, de relógio GPS, de marcas, de várias coisas Eu ainda não tenho conhecimento tão grande nisso E tem um único, que inclusive eu ganhei Então a minha noção mesmo é muito básica a respeito disso Muito básica! Se você quiser saber um pouquinho mais a respeito Aí cabe você estar buscando com algum outro profissional mais qualificado Que tenha mais conhecimento nesse segmento Mas eu vou falar de uma forma muito simples O meu é esse daqui O 235 Da Garmin E basicamente Como que funciona? Deixa eu ver aqui se está aparecendo Vou colocar mais pra cá Aí, aí aqui Basicamente O que que acontece? Quando eu vou fazer meu treino Aqui ele está assim Vou mostrar basicamente o que que tem nele Aqui nós temos um sensor Sensor de pulso Para saber o batimento cardíaco Esse meu aqui de vez em quando ele funciona De vez em quando não funciona Então na hora que você habilita Quer ver? Ele não é todos os relógios que tem Mas normalmente os da Garmin tem Olha aí Como é que você faz pra ligar? Eu só fui e não expliquei Você clica aqui com esse botãozinho aqui Onde tem esse carinha correndo Aí Ah, é porque aqui já está ligado Não, você nem precisa clicar aqui Pra você ter noção Tanto que eu manjo Falei pra clicar aqui Que nem aqui Que nem você vai clicar aqui pra baixo E espera aí que agora eu me embananei tudo Fazendo um vídeo explicando Me embananando Ai, cara Nós é uma figura, né? Mas espera aí Basicamente Os botões que você vai apertar Ó Você aperta esse daqui Da corridinha Percebe que já tem um coraçãozinho aqui, ó É porque ele está ligado Mas aí, ó Você vem aqui pra baixo Depois que você apertou aqui Você vem pra baixo Aí vai ter as opções aqui Treino Historial Que é os treinos que você já fez Estatísticas Que é as suas melhores marcas Definições Que é onde você vai clicar Aí aqui tem monitor cardíaco Auto Ligar ou desligar Aí como o meu já está ligado Ó como é que fica aqui As luzinhas Fica uma gracinha, né? Tal Às vezes pega Às vezes não pega E a Garmin também tem um jeito Tem um adaptador Pra carregamento Muito específico, né? Que são essas coisinhas aqui Essas Essas quatro Esferinhas No qual você Coloca aqui, ó Meio que faz um grampo Tá vendo? Aí você coloca aqui Isso daqui é Marca registrada da Garmin Um modelo específico deles Pra carregar Aí aqui você Conecta no carregador E carrega Beleza, tá? Então vamos explicar Rapidinho aqui Como que funciona Os treinos O que que eu faço Né? Diariamente Quando eu vou treinar Eu simplesmente Já aperto duas vezes aqui Esse da corridinha aqui Aperto duas vezes E espero o GPS ficar pronto Agora foi super rápido Tá vendo? O GPS está pronto Mas nem sempre é tão rapidinho assim Às vezes demora uns Quinze segundos Ah vá, mas quinze segundos é rápido Comparado com alguns outros relógios Que eu já tive Não Alguns outros não, né? Um outro que eu já tive Então basicamente Vai estar assim Aí eu pego ele Aperto duas vezes aqui E aí vai dar o relógio pronto Deixa eu desligar esse Essa frequência cardíaca Que tá enchendo o saco Aí basicamente Depois que dá o sinal Aí é só apertar aqui Pra dar o play O meu treino é esse Aperto aqui E aí eu vou correr Sai correndo Aí aqui vai marcando a distância Vai marcando o ritmo Aqui se você for pra outra Pra outras telas Aparece outros parâmetros Só que normalmente eu não vou não Eu sempre deixo nesse padrão aqui Que mostra a distância Que eu tô percorrendo Tem o temporizador Que é o cronômetro O pace, né? Que é o ritmo O ritmo cardíaco Quando funciona Mostra também Normalmente o meu é 150 Quando eu tô rodando leve Aí tem uma outra aqui Que mostra a hora Outra tela, né? Se você quiser correr no pace cego Só você deixar a hora Sem olhar em pace Muitas vezes eu faço isso Quando eu quero perceber A minha percepção E é isso Sem segredo Aí eu faço meu treino Na hora que eu acabo Se eu não souber A determinada distância Aí eu tenho que ficar olhando, né? Quanto que já foi Ó, pra você ver Como que não é preciso Realmente o que muitos falam Eu também confirmo Ó, eu tô parado Olha só Aqui já tá marcando Dois metros, ó Não rodei nada E tá marcando dois metros Então, tipo assim Tem uma margem de erro Claro, né? Só que tipo É muito Ajuda bastante Agora Treinos intervalados O que que eu apronto Nos treinos intervalados Deixa eu ver Deixa eu ver aqui É nóis Ó, treinos intervalados Ah tá E um detalhe Que eu esqueci de falar Se você quiser pegar alguma Ah, e na hora que eu passei Numa parcial Eu queria marcar ela É só você apertar Esse botãozinho aqui de volta Que você marca Meio que Eu nunca fiz isso no treino Nunca fiz Né? Nem sei o que eu tô falando Mas enfim É uma coisinha Que tem pra você Ter como opção também Mas você vê, cara O meu jeito de lidar Com GPS é muito cru É muito básico mesmo Eu não Aí aqui depois Você aperta em guardar Na hora que você acabar Seu treino Não esqueça disso Porque senão você perde Mas como eu não quero guardar Vou abandonar Agora Configurar um treino Intervalado O que que eu faço? Vamos supor Que eu queira fazer 14 tiros de 200 Com pausa de 45 segundos Então aqui eu pego Clico aqui Nesse carinha correndo Aí eu venho pra baixo Venho pra baixo De novo Treino Entro em treino Intervalos Vou em intervalos Clico O treino que tá aqui É isso daqui 8 de 1 minuto Porque é o que eu tava fazendo Inclusive foi aquele dia Que eu filmei na live lá Que eu fiz 8 vezes 30 forte 1 minuto fraco Mas agora vamos mudar isso aqui Editar Você vai clicar Aí intervalo O intervalo Eu vou mudar O tipo dele Porque aqui o intervalo Ele tá como Tempo Não na realidade É sim O intervalo ele tá como Tempo Ou seja Eu quero fazer 200 metros forte Não Melhor dizendo Eu quero fazer Ixi cara Calma aí Deixa eu Deixa eu Deixa eu fazer Cara eu sou tão ruim Pra explicar esse negócio De relógio Cara Mas ó Espero que você esteja Entendo pelo menos O básico Tipo Deixa eu ver aqui Se vai Intervalo Ah não Tá O intervalo Aqui tá como Tempo Então tipo Eu quero correr Um minuto forte Não Não quero correr Um minuto forte O que eu falei Que eu queria fazer 14 de 200 Com um pau de 45 segundos Então o intervalo Não pode estar O tipo dele Não pode ser tempo O tipo dele Você tem que vir aqui Em tipo Tem que ser Distância Eu poderia pegar também Qual é o tempo Que eu faço No estilo de 200 30 segundos Eu poderia colocar Tempo lá E 30 segundos Não Mas eu prefiro Fazer isso daqui Normalmente Coloquei como Distância Agora Eu venho aqui Intervalo Duração Zero E coloco aqui 200 metros Aí Quanto tempo Que eu vou descansar Venho aqui Em descanso Duração Zero 45 segundos Quantas vezes Eu vou fazer Aí eu venho aqui Em repetir Vou fazer 14 vezes Coloco 14 Cara Tem relógio Que não tem Essa facilidade De programar Desse jeitinho O da Garmel É muito bom Por causa disso É um pouco carinho Mas Basicamente No geral É tudo isso Aí já está programado Aí eu coloco aqui Efetuar treino Aí depois que eu fizer O meu aquecimento Que eu já estiver pronto Para começar Eu só vou dar o play Aqui A partir do momento Que eu dei o play Não posso parar Jamais Só na hora Que acabar tudo Olha aqui Ele já está contando Está vendo Aí na hora Que eu completar 200 metros Aí vai começar A contar Quer ver Ah não Não vai Não vai Contar A contagem regressiva Porque eu estou parado Mas na hora Que faltasse uns 5 metros Aí começa 5, 4, 3, 2, 1 Basicamente é isso aí Campeão Se for útil Aí Fico feliz Se não for útil Procuro uma pessoa Melhor Que entende mais Eu uso muito básico Isso daqui Entendeu Não tem muito Muito o que agregar Com relação A relógio Não